Os três relógios mais caros do mundo em 2023. Confira as maiores curiosidades sobre estas peças raras que valem milhões de dólares. Hum, Graf Diamonds Alucination, 55 milhões de dólares. O relógio mais caro do mundo tem o nome de alucinação, e foi criado pela joalheria multinacional Graf, fundada em 1960 no Reino Unido. A base do relógio é um bracelete de platina cravejada com 110 quilates de diamantes coloridos que possuem diferentes cortes. A parte que revela as horas nesta opulenta peça é bem pequena. Os ponteiros do relógio estão dispostos em um pequeno quartzo rosa com diversos diamantes rosas cravejados à sua volta. 2. Graf Diamonds de Fascination, 40 milhões de dólares. O Graf Diamonds de Fascination combina os diamantes mais preciosos da joalheria Graf com a maestria da produção de relógios suíços. Esta pequena obra de arte apresenta 152,96 quilates de diamantes brancos em torno de uma peça extremamente rara. Um diamante branco de 38,13 quilates em formato de pera. Uma curiosidade muito interessante sobre este relógio é que a peça central pode ser deslocada do bracelete e ser utilizada como um anel. 3. Patek Philippe Grandmaster. Quando falamos de relógios de luxo, as empresas Patek Philippe e a Rolex são as maiores referências do assunto no mundo. O relógio mais caro desta fabricante suíça foi arrematado por 31 milhões de dólares em um leilão beneficente em 2019. A peça chamada de Grandmaster Chime foi criada em 2014 para celebrar o aniversário de 175 anos da relogiaria e se tornou o relógio mais caro já vendido. Em relação aos materiais, o relógio apresenta mostradores em opalina azul e os numerais foram aplicados em ouro, sendo que a placa central foi produzida em ouro maciço de 18 quilates. A pulseira do relógio também apresenta um material muito raro. Ela foi produzida com couro de crocodilo azul marinho. Espero que tenham curtido. Até a próxima!